Todos os homens sonham, mas não igualmente. Aqueles que sonham por noite, nos reciclamentos de suas mentes, acordam no dia para encontrar que era uma vanidade. Mas os sonhadores do dia são homens perigos, porque eles podem actuar o seu sonho com olhos abertos para fazer isso possível. Isso, eu fiz. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bem-vindos, bem-vindos. Vocês são todos limos. Desculpe-me. Um não pode ser muito cuidado. Eu acho que você é Talbot. Sr. Sullivan. E Sr. Drake. É isso aí? Você tem? Vamos... Vamos ver o dinheiro primeiro. Cata. É tudo aí? Agora, vamos ver. Eu preciso de autenticatê-lo. Claro. Sêlvan. Sexteenth-century. Elisabethan design. Inscribido com Sr. Francis Drake's motto. Então... Bem... Parece que é verdadeiro. Claro que é verdadeiro. Se eu posso perguntar... Como vocês dois entraram nisso? Isso importa? Meu cliente vai ser muito feliz. Espere um minuto. Sully, isso é fake. Eu tenho certeza, Sr. Drake. Você está certo. Isso é como uma taxa de três dólares. Bem, Bill. O que você está tentando pegar aqui? Talvez eu deveria perguntar para você. Isso é mentira. O negócio é legal, amigo. E você? Você pode dizer que você é cliente. Você perdeu. Vamos, Nate. Vamos sair daqui. Você não está realmente em uma posição para negociar. Agora, dê-me o ring. Pegue o casamento. E sai daqui como um garoto. Enquanto você ainda pode. Faça como o cara disse. Você está um fã. Você está um fã. Bem, agora. Isso é irônico. Não adesce. Não adesce. Não adesce. Não adesce. Não adesce. Puta um fã. Quem resume seuственно dabei? Seja. Tem um fã. Come on! Here I am! No time to rest. All right, mate. You've got me! Come on, Bob. Come on. Let's get out of here. Let's go. What is this? Hey there, pink fella. I got him! Quick, hit him! Not about our death, my man. You damn it! Get him! You spill more drink? Capitulum otra hotdad. Come on now, let's break it up, will ya? Son of a bitch! Son of a bitch! Son of a bitch! Get him, Max! There's a private party, or can I join in? My kids! Son of a bitch! Take him down! Is that all you got? This got out of hand in a hurry. Damn it! Damn it! Damn it! Get out! Minutes is over! There you go! If you're not too... busy! Come on! Thanks! All done! Man! That's nasty! Come home! That's it? Just give me a second there, mate. I'll be right with you. Come on! Come on! Aaaaaaahhh! Ouh! Oeuh! Ouh! Ouh! This is exhausting! Oof! Vá lá, chimbata! Vá lá, chimbata! Está tudo bem lá? Você ouviu? É meu orgulho. Vá lá, vamos lá, Nate. Aqui, saia de trás. Mais um tesouro! E olhe como isso! Para ele! Eu tenho o velho garoto! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá, Ken? Sim. Vamos lá. Vá lá! 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 Não! Vá lá! Vá lá no Instagram com o teu furo, eu vedo. Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Vá lá! O que você realmente tem medo. Não é de pedaços, ou de sangue, ou de sangue, não. Você vai sair com tudo isso, não é? A morte da morte? Ou não? Não. Sr. Sullivan, eu não vou me enxergar o teu caralho. Eu realmente quero o que é meu. Me enxergar isso. Cáta! Oh, não. Cáta! Você é louca! Você é bem-vindo, sua majestade. Marlowe, nós temos que sair daqui. Vamos, eles são um parqueiro. O que? O que? O que? O que? A sua mãe? Drake, criança. All right. Here we go. Tchau.